Nara Á Cán 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 Nara Cán Cán Está Cán 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 Ele vai me dizer que eu conheço Fira, fira, fira Fira, fira Fira, fira Fira, fira Fira Ele vai me derrubar Se lhe derrubar Fira, fira, olia, firitimira Fira, fira, olia, firitimira Ele, ele, fa, naru, se lhe derrubar Narura, se fa, kesani Fa, go, nara, se fa, kesani Narura, se fa, kesani Thi fa, go, nara, se, pa, kesani Icoon pra, mana, niya Thu, kanesani Ro, 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 da mi, ven Ro, 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 do, ro, do, ro, do, do, yeah Her car." ''Her car ligera, chauf, koligelani'' Argani jira a chufu li galani Alha amala nafta he sija la deyani Alha amala khena ta he sija la deyani Fira-fira olia firita mira Fira-fira olia firita mira The song is set up Alha amala numbers Pumam 35% Like characters Galo galo cente whine Karma kama bo Nara haa si ba kesa ni Fàngu narra haa si ba kesa ni É uma deslizagem que isso me chambra É uma deslizagem que está vivendo Enquanto a minha vida, está meu lugar É uma deslizagem que está vivendo Não me deixando, mas eu não me deixo Só me deixando, porque eu não me deixo LADNI WALJA TARBA UNODUFE ANJETU SUMA DE LA KAJUPA ARKE WA JUJIRU BUYO MINJIPA TANJIRU TUGALAM SOJI HAHIPA LADNI WALJA TARBA UNODUFE ANJETU SUMA DE LA KAJUPA ARKE WA JUJIRU BUYO MINJIPA TANJIRU TU TIE FRITI EFIRADO FIRA 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 O que você está fazendo é o mesmo? O que você está fazendo é o mesmo? O que você está fazendo é o mesmo? Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL